Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Duda Santiago e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar cantando softcore e eu espero que vocês gostem do cover. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo, comentar aqui o que você achou do cover e deixar o seu like pra dar uma fortalecida. Me sigam nas minhas redes sociais, arroba dudasantiago, na RLM. É isso, não tenho muito o que dizer, bora pro vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Tchau, tchau